Carro velho Já basta ver nas vitrines Coisas que eu nunca vou ter Um dia eu ganho sozinho Aí é que vocês vão ver Pra ver os meus filhos com vergonha de mim Pra ver os vizinhos todos rindo de mim Eu tenho raiva do mundo Eu tenho raiva de mim Eu tenho raiva de tudo De tudo que eu não posso ter Carro velho Carro velho Pra quebrar Enfeitar a sujeira da rua que me viu nascer Eu já empurro o carroça Eu já carrego essa cruz Um dia eu ganho sozinho Aí é que vocês vão ver Carro velho Carro velho Carro velho Pra que já não bastasse a miséria Um pouco de se comer Já basta ver nas vitrines Coisas que eu nunca vou ter Um dia eu ganho sozinho Aí é que vocês vão ver Pra ver os vizinhos todos rindo de mim Pra ver os meus filhos com vergonha de mim Eu tenho raiva do mundo Eu tenho raiva de mim Tenho raiva de tudo De tudo que eu não posso ter Eu tenho raiva do mundo Eu tenho raiva de mim Tenho raiva de tudo De tudo que eu nunca vou ter Eu tenho raiva do mundo De tudo que eu nunca vou ter Eu tenho raiva de tudo Eu tenho raiva de tudo Eu tenho raiva do mundo Eu tenho raiva de tudo Obrigado.